Olha galera, vamos dar continuidade aqui ó, na parte da embreagem Aqui eu vou começar galera, botando a estrelinha daqui ó, certo? Parafuso Depois a gente conferou o apelo Agora a gente veio com o bracinho né Tem a bolinha rodando E aí 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 Conseriu o apelo Agora a gente vem com o eixo Lembrando que no eixo vai uma arruela Tem gente que bota sem ela Às vezes perde, não sabe de onde é Quando vai tirar o eixo Ele fica pregado na carcaça Aqui, aí não sabe de onde é Depois ela cai Aí não sabe de onde foi, mas é daqui Você vê que só cabe ela aqui Ó, aqui vai uma molinha Essa parte aqui da molinha Aqui onde está meu dedo A molinha Ela vai casar nesse pino aqui Certo? Encaixada aqui Aí agora a gente vai pra parte aqui Dessa Do A gente vai pra essa parte aqui Que é do eixo secundário O eixo secundário Que é o eixo do piano, certo? Vai uma arruela Uma arruela Em seguida Um anel elástico Esse meu alicapê já está ruim Pronto Aqui já está pronto Agora a gente vai pra parte do balanceiro E aí a gente vai usar esse espaçador Em seguida Vai uma chavetinha E aí E aí Em seguida vai as engrenagens. Em seguida vai a porta. Em seguida vai essa outra engrenagem aqui ó, ela tem um pontozinho aqui que vai casar. Ele vai engolhar com esse pontozinho aqui ó, com esse pontinho aqui certo. Vamos lá, vamos lá. Veja que ele engolhou. Veja que ele vai dar continuidade aqui ó. Tá uma pancadinha. Só pra ele encostar né, precisa bater muito forte. Bom, encostou, a gente já sabe que tá alinhado aqui ó. A gente já sabe que tá alinhado aqui ó, com duas marquinhas. Aí agora a gente tira aqui. Pra colocar um... São duas roelas iguais ó, qualquer uma das duas. Qualquer uma das duas aí não vai dar certo, são o mesmo tamanho. Elas são parecidas, que é uma daqui e uma daqui quando for apertar a embreagem. Tira aqui ó. Tira aqui ó, com duas marquinhas. Tira aqui ó. depois a gente confere o aperto aqui vai a a bomba de óleo a gente vai colocar agora essa peça que é da o espaçador da embreagem aqui vai a embreagem uma ruela que está enganchada na embreagem agora sim a outra igual aqui a porca 19 a a a a a a a a depois a gente vai conferir aqui o aperto agora vai a bomba de óleo mais uma porca e essa porca castela a 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 finalizando aqui engrenagem da bomba de óleo rolamento da campana da ebreagem e finalizando agora é só botar a tampa e apertar a 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